Há muito tempo, o olíbano é reconhecido por seu valor, principalmente como óleo essencial. Seu forte aroma é bem conhecido e valorizado pelos muitos benefícios à saúde. Destilado da árvore boswellia, tem sido usado por milhares de anos. Embora a resina da árvore tenha muitas propriedades diferentes, ele é mais considerado pelo óleo que contém. Frequentemente chamado de rei dos olhos, é reverenciado por tudo, da digestão à beleza. É, de fato, um dos dons mais valorizados da natureza. Rico em alfa, pineno, o olíbano é suavizante e extremamente benéfico para a saúde da pele. Mais que qualquer composto individual, porém, o olíbano é rico em monoterpenos, que trazem amplos benefícios, tornando o óleo eficaz em uma variedade de usos. O olíbano é para todos. Nosso corpo está sempre mudando e exigindo fisiologicamente. Todos os dias, as circunstâncias podem ser singulares e repetitivas, e o corpo exige coisas diferentes na saúde quase diariamente. Como o olíbano tem múltiplas funções, é um óleo primordial, e você provavelmente precisa dele todos os dias. Um dos segredos do bom uso de qualquer óleo essencial é a constância. Com frequência, pequenas quantidades rotineiramente são mais eficazes. Aproveitar o valor desse óleo pode ser fácil, bastando dispersar ou respirar o aroma. É potente, mas brando, e pode ser usado aromática e topicamente. Recomendo que você use o método que lhe deixe mais à vontade. A maioria usa o olíbano por seus efeitos positivos na área emocional e cognitiva. Ajuda até a apoiar respostas neuroquímicas adequadas e o sistema endócrino como um todo. Faz sentido o olíbano ser tão diverso e benéfico a quase todo mundo. Digo, a todos. É eficaz até para acalmar músculos e tecidos agitados. Creio que há maneiras ilimitadas de o olíbano CPTG do Terra enriquecer sua saúde e bem-estar. Aqui estão alguns modos simples de já começar a usar um de meus olhos preferidos. Disperse o olíbano para obter sentimentos de paz, satisfação e um senso geral de bem-estar mental. O olíbano proporciona a proteção extra de que você precisa para suportar os estresses cotidianos da vida e o processo normal de envelhecimento. Use o olíbano como parte de sua rotina de beleza diária e ele pode ajudar a reduzir a aparência de manchas e rejuvenescer a pele. O olíbano, quando usado assim, proporciona apoio direto aos tecidos sob a pele, tornando-a mais adiante e resiliente a efeitos prejudiciais à saúde. Existem literalmente dezenas de espécies de bossuélia. Mas, geralmente, só quatro delas produzem a verdadeira resina de olíbano. De onde é extraído o óleo? A doterra usa três dessas espécies, carteriae, freiriana e sacra, para destilar um olíbano único, com certificado de pureza testada e garantida, exclusiva em seus benefícios, qualidade e pureza. O olíbano é, de fato, o rei dos olhos. E quando vocês tiverem dúvidas sobre qual óleo usar, escolha primeiro o olíbano do Terra como o mais confiável.